nova campanha da Cripto.com para ganhar 50 dólares em CRO salve galera Rodrigo Calabaqui e este é o canal Divulgador Cripto rapaziada eu sei que muitas pessoas vão vir me perguntar sobre essa nova campanha da Cripto.com então estou gravando esse vídeo aqui para passar todos os detalhes para você de como participar desta promoção seguinte estou aqui na tela inicial da Cripto.com a gente vai descer aqui aqui vai procurar um banner cá embaixo embaixo tem um banner e o banner esse aqui galera Fund Builder Campanha Deposite 50 jet 50 ou seja Deposite 50 ganha 50 eu vou clicar aqui em saiba mais para passar para vocês todos os detalhes de como é que funciona essa campanha saiba mais então essa campanha abre hoje né 30 de Março vamos descer aqui tá tudo em inglês que que acontece eu já coloquei esse texto todo aqui aqui no Google Tradutor e vou passar para vocês todas os todos os detalhes desta campanha para ver se você consegue participar ou não obtenha um desconto de até 100% no seu primeiro depósito Fiat 500 destinatário de recompensa todos os meses então essa primeira informação é que você precisa saber os 500 primeiros destinatários que fizerem o depósito durante a campanha vai receber os 50 dólares de recompensa certo a recompensa hoje dia 30 de Março ter fundos fiduciários prontamente disponíveis na sua conta do app crypto.com permite-lhes aproveitar oportunidade de mercado a qualquer momento sem pagar taxas de transação os usuários que experimentarem este método de pagamento popular pela primeira vez podem ganhar uma parte de 25 mil dólares em CRO a melhor parte é que realizamos esta campanha todos os meses permitindo que mais participantes ganhem período da campanha começa às 9 horas o terceiro dia 30 do mês atual e termina 9 o terceiro do dia 2 do mês seguinte até novo aviso como participar cadastre-se ou faça login no aplicativo no aplicativo cripto.com na tela inicial toque em campanha fund builder no banner que acabei de mostrar para vocês inscreva-se agora deposite pelo menos 50 dólares em moeda fiduciária em sua conta pela primeira vez em cada período de campanha os primeiros 500 participantes elegíveis que concluírem as etapas acima durante cada período da campanha receberão cada um 50 dólares em CRO descer mais um pouquinho aqui notas a participação na campanha é estritamente opcional a taxa de câmbio relevante dos depósitos líquidos e a taxa de câmbio de recompensa CRO serão determinadas e calculadas a critério exclusivo e absoluto da cripto.com além das seguintes regras consulte as regras oficiais da oferta a participação nesta campanha também está sujeita aos termos e condições do app cripto.com e ao aviso de privacidade a a cripto.com reserva-se ao direito de cancelar a campanha ou alterar a mecânica ou regras da campanha a qualquer momento a nosso exclusivo critério a participar da campanha esse participante reconhece ter lido o aviso de privacidade e compreendem que podemos utilizar as suas informações pessoais para efeito de avaliação da sua elegibilidade para participar da campanha e a verificação de identidade e resgate de recompensas não precisa fazer com a YC as recompensas da campanha Fanny Build serão creditada em sua conta do aplicativo cripto.com dos destinatários em CRO dentro de 90 dias após o término da campanha então no imediato tá galera terminada após 90 dias mas para baixo tem muitas regras que tem muitas informações que são termos de privacidade não vou ler tudo porque é mais do mesmo vamos aqui para o finalzinho aqui ó finalzinho aqui só para passar para vocês é uma informação repetida mas só para fixar na mente de vocês aí essa informação a campanha Fanny Build terá início dia 30 de março às 9 horas até 2 de abril às 9 horas e isso será renovada mensalmente com cada período de campanha começando às 9 horas do dia 30 atual de cada mês o engraçado aqui é que eles estão utilizando né 2023 para falar dessas regras eles não alteraram o ano mas a campanha tá aqui galera março 30 de abril de 2024 certo acho que só foi um erro deles mesmo ali e não corrigirem no texto o ano de 2024 para participar da campanha você clica nesse botão aqui que aparece aqui ó participar agora aí que acontece galera tem muita gente que vai querer participar e aí tem que ser rápido né mas acredito que aqui a galera que tá alvorossada aí com essas campanhas com essas missões da coinbase wallet da crypto.com acho que acho que aqui não vai pegar muito porque porque não vai receber o dinheiro na hora né três meses depois do início da campanha para receber o CRO acho que não vai empolgar muitas pessoas não além de que muitas pessoas também já participaram aí da primeira campanha já fizeram depósito então se já fez o primeiro depósito não vai valer você fazer novamente você fazer outro depósito já não é mais o primeiro tá então se você aí que já criou conta já participou daquela primeira campanha inclusive tem muita gente com dinheiro preso ainda na cripto.com segundo eles aí só vão liberar alguns saques a partir do dia 31 ou seja a partir de amanhã então se você se empolgou bastante com essa campanha achando que seria aí mais uma mamatinha para você ganhar dinheiro fácil não é tão simples assim então é isso rapaziada informação aí passada para vocês sobre essa campanha certo curtir o vídeo deixa aquele velho like para fortalecer o canal se não se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo forte abraço e até o próximo vídeo